pensar qual o motivo leva um juiz, um ministro, a perdoar uma dívida de oitocentos e tarará milhões de reais? Já pensaram, já passou pela sua cabeça o que pode ter por trás disso tudo? É estranho, né? Se a gente ver juiz soltar bandido, ver alguém que está lá, ex-advogado de pessoal aí, né? É meio sinistro, né? É meio complicado. E você sabe que esses caras foram colocados lá por uma pessoa, né? Todos eles, a maioria ali foi colocado por uma pessoa. E esse cara pende mais para o lado da bagaceira. Aí ele coloca uns caras lá que fazem a mesma coisa, pende para o lado da bagaceira. Parou para pensar, gente, que as coisas são feitas à luz do dia e ninguém faz nada, ninguém vê nada, todo mundo finge que nada está acontecendo, né? É muito complicado. Essa é a negócio do Milley aí, sobre o panelaço. Eu lembrei de quando tinha, né, os panelaço, o tal do panelaço que passava naquele jornal podre lá. E ele focava a sua matéria inteira em falar desse tal panelaço, né? Como que era o tal panelaço? Uma pessoa batia na panela e ligava o som. E dizia que... Aí falava para os filhos dele bater, para a mulher dele bater. Aí o jornal ia lá e falava que o prédio inteiro fez um panelaço, só que a gente não via esse tal de panelaço no prédio inteiro, né? Normalmente as pessoas teriam que ir para a sacada para mostrar que estavam fazendo panelaço, balançar o celular, mas não tinha isso. Era uma única, duas, três pessoas fazendo o tal do panelaço. Gente, eles mentem, mas mentem muito, né? Porque a gente não vê essas pessoas. Lembra desse panelaço? Me lembrei agora. Ah, o panelaço, só que hoje a gente não vê essas pessoas nas ruas, não vê essas pessoas em lugar nenhum. Uma coisa mais estranha do mundo.